Música Música Kahit nasang tanong Kawit ko'y Pagkingan mo Pinig na parangin sa'yo Pinig na Tampangin ko Parangin ko sa'yo Música 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 O que você gostou? Mais 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 que a minha mãe é o meu filho, 25 anos. Você é o que? Você é muito sexy. Você é muito feliz, mesmo que você é muito feliz, você é o que você é o melhor para mim. Não, 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 não. 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 Não, não.